A Petrobras reajustou em 7,2% os preços da gasolina e do gás de cozinha. O aumento vale a partir de amanhã nas refinarias. A estatal afirmou que o valor da gasolina não mudava há quase 60 dias e o gás de cozinha há 95 dias. A empresa admitiu em nota que repassou apenas parte das oscilações do dólar e da cotação do petróleo afetado pelo crescimento do consumo mundial. Este ano o preço da gasolina já subiu 62% nas refinarias e o do gás 48%.